Nós sabemos que, nesse tema presidencialista, é prerrogativa dos presidentes das duas casas a promulgação das emendas constitucionais. Eu fico, de forma confortável, autorizado a dizer aquilo que penso em relação ao que ocorre hoje no Congresso Nacional, que é uma espécie de videotape de outros momentos que aqui vivemos. Não é de hoje que, a pretexto de se celebrar um acordo, aplaca-se a consciência dos contrários para aprovação de propostas no Senado Federal, com a responsabilidade da Câmara dos Deputados acatar as alterações a que propostas. E depois, o que se vê é a alternativa do fatiamento para a deliberação posterior da chamada PEC paralela, que adormece nas gavetas, que são empurradas para o futuro. E os compromissos assumidos acabam se transformando em palavras soltas ao vento. Nós temos a obrigação de respeitar a sociedade. Nós temos a obrigação da sinceridade, pelo menos, em nome desse respeito. O que se pretende não é apenas recursos para pagar o Auxílio Brasil. Vamos ser francos, o que se pretende é muito mais. São 106 bilhões de reais para o pagamento do Auxílio Brasil e para um gasto aleatório no ano eleitoral, para a prática do populismo, para o projeto eleitoreiro. É isso que se deseja, a ponto de apresentarmos aqui o espetáculo da criatividade. Esse fatiamento se dá de forma inusitada, inclusive estabelecendo duas partes no mesmo artigo. O artigo 4º é interrompido ao meio nesse fatiamento. Nós estamos fatiando o artigo 4º, inclusive. Não é apenas a proposta de emenda constitucional. Nós chegamos até a palavra renda, programa de transferência de renda. E eliminamos o restante do artigo 4º. Suprimimos o restante do artigo 4º. Eu talvez não devesse discutir esses detalhes, porque a nossa posição foi muito clara. Foi de rejeição a esta PEC, porque a alternativa proposta, tecnicamente correta, possibilitava o pagamento do Auxílio Brasil, sem a alteração da política de teto de gastos e sem passar para trás, os brasileiros que têm o direito de receber e não receberão, porque adotou-se a política do devo, não nego, pago quando puder. E como disse o senador Jacques Wagner, o que se estabeleceu aqui foi uma espécie de moratória da dívida interna. Nós não concordamos com isso. Por isso, eu não deveria nem estar discutindo esses detalhes de fatiamento do artigo 4º. Na verdade, nós somos, fomos contrários a essa proposta, porque tínhamos uma alternativa inteligente, uma alternativa competente. Então, estou aqui apenas, presidente, não estou solicitando absolutamente nada. Estou apenas fazendo esse registro e que esse episódio que nós estamos vivendo seja pedagógico. Nós não podemos continuar repetindo esse espetáculo, como se não tivéssemos competência para a solução legislativa de problemas como esse. Na verdade, quando confundimos o interesse do país com o nosso interesse eleitoral, é que nós praticamos esse espetáculo, é que nós proporcionamos esse espetáculo. É hora de acordarmos para a realidade que esse país vive, a realidade da indignação diante do comportamento das autoridades públicas. Está na hora de acordarmos para a nossa responsabilidade diante da população brasileira. E não é confundindo o interesse dos pobres, o interesse dos necessitados, com o interesse eleitoral de quem quer se manter no poder a qualquer preço. Por isso, presidente, é apenas para o registro. Não estou solicitando de vossa excelência nenhuma providência. Estou apenas registrando a nossa posição em relação a essa matéria.